Como ocorreu nos Estados Unidos, está acontecendo agora no Brasil as notícias falsas, distribuídas pela internet e pelo WhatsApp. O quanto o senhor acha que essas fake news acabaram influenciando no crescimento do seu adversário? Muito. As pessoas hoje estão expostas a coisas absurdas. O Fernando Haddad tem uma Ferrari. Aparece eu saindo de uma Ferrari, que foi a inauguração da pista de Interlagos. Eu fui inaugurar a pista de Interlagos. Entrei no carro para ver como era. Saí do carro, virei dono de uma Ferrari. O Fernando Haddad promove um incesto. Imagina um incesto. Aí bota uma foto num livro. O Fernando Haddad distribuiu o kit para crianças de 6 anos aprenderem sexo. É isso que está na internet. Esse relógio aqui é um relógio que eu descobri que custa 500 mil reais. É um presente da minha família quando eu fui eleito prefeito. Minha família me deu. Está lá. Custa 500 mil reais. E o TSE, aquela... Onde é que nós vamos parar? Outro dia falaram que eu sou neto de líder religioso cristão. Meu avô era um líder religioso cristão. Então eu não posso entrar numa igreja, não posso comungar. Eu comungo desde moleque. Ah, não. Está indo comungar para dar satisfação. Você fez as sete sextas-feiras, você fez, né? As sete sextas-feiras. Você entendeu? Nós estamos vivendo uma situação em que... Agora, ele que xingou o Dom Paulo Evaristo Arno de picareta e vagabundo, ninguém discute na internet. Está lá a matéria da Folha, ele na tribuna da Câmara, chamando o Dom Paulo de vagabundo e picareta. Tem imagem, tem matéria de jornal, não aparece no WhatsApp de ninguém. Já havia sinais dessa conformação aí de redes sociais aí, já tempos aí. Por que a esquerda, de uma maneira geral, não entendeu esse processo aí? Ou mesmo, digamos, esse modelo de fascista aí, que vem desde 2006, 2008... Primeiro que isso só funciona com notícia falsa. Isso. Não funciona com notícia verdadeira. Ninguém dispara uma notícia verdadeira. Você se assusta com uma notícia falsa e quer fazer alguém ficar sabendo também. É assim que funciona essa corrente. Com boa notícia, com notícia boa, não funciona. Funciona com alarmismo. E o alarmismo, em geral, vem da falsidade, vem da mentira. O fator de mais interessante que é verdade. Em segundo lugar, não, e a boa fé das pessoas que estão buscando proteção. Em segundo lugar, tem dinheiro por trás, né? Ninguém é ingênuo de imaginar que essas mensagens, que em geral vêm do exterior, não estão sendo patrocinadas por alguém. Agora, o Brasil virou um alvo de cobiça, por causa do petróleo. Estão querendo importar o Oriente Médio para a América do Sul por causa do petróleo da Venezuela e do Brasil. Criar confusão no continente, que só vai nos prejudicar. Nós temos que ter clareza. Mas quem tem riqueza como nós, tem que ter juízo. Porque a pior coisa é ter riqueza e não ter juízo. Você vai criar confusão.